Bom dia, bom dia, bom dia, meu Brasil gigante da vaquejada, bom dia a todos meus seguidores Obrigado meu Pai Celestial por mais um final de semana, por mais um amanhecer Estamos por aqui pessoal, agora são exatamente 5 horas e 55 minutos da manhã, né pessoal? Pessoal, a gripe está muito forte, viu? Muito forte mesmo Mas nós estamos por aqui passando rasteira nela, mel, limão, alho, né? E nós vamos por aqui, passando rasteira nela para nós melhorar, se Deus quiser Pessoal, bom dia a todos vocês, bom dia vocês que estão do outro lado da telinha, bom dia meus seguidores, bom dia O povo do Brasil e do mundo, que vem conectado com a gente aí, né? Gratidão a vocês, gratidão a Deus, meu Pai Celestial A cada dia amanhecer, a cada imagem feita para vocês Nós estamos por aqui, pronto, preparado, querendo, fazendo conteúdo, deixando vocês atualizados Categoria profissional toda de manhã na pista agora pessoal 7 horas começa, né? Falta aí 5 minutos para as 6 da manhã Vou tentar fazer essas imagens até as 7 horas, fazer uns 5, 6 minutos aí para vocês Porque 6 horas, pessoal, tem que desocupar a pista para o tratorista entrar na pista Para poder cortar a pista às 7 horas Começar, né? O Michel vem passando na telinha aí Desde já, muito obrigado a todos vocês, vocês que ficam por trás da telinha aí Eu quero agradecer aqui, em especial a uma pessoa Pessoal, em todo local a gente tem dificuldade de internet, né? Tem dificuldade de internet aqui na cidade de Cabaceira Encontrei um filho de Deus Meu amigo Matheus Oliveira, né? Ele é aqui de Cabaceira Do quiosque Pai Filho na praça, pessoal Tem que dizer, tomar aquela cachaça lá reforçada no ponto, viu? Temperado o homem tem Alô, meu amigo Matheus Oliveira, obrigado pela internet, meu amigo Ele está me ajudando a subir os vídeos aí Passando na telinha aí o Matheus, né? O Renan Tobia Está por aí na telinha aí, pessoal, ó Desde já, gratidão a vocês por tudo Estou fazendo esse vídeozinho para deixar vocês atualizados na manhã De quinta-feira, né? Mostrar para vocês quem é que está na pista nesse momento Daqui a pouquinho começa a categoria profissional Vai começar o show da categoria profissional Eu vou estar por aqui Fazendo conteúdo para deixar vocês atualizados De tudo que está acontecendo Aqui em Cabaceira do Paraguaçu No estado da Bahia Pessoal, hoje quando terminar a classificação de hoje e de amanhã, né? Quando terminar a classificação de hoje e de amanhã Eu vou fazer a atualização do campeonato Já para mostrar a vocês a mudança que vai ter Que com certeza tudo muda, né? Quem estava perguntando aí se o Rei Big Dog já tinha chegado no parque Pessoal, não chegou ainda, apenas o Delvando, né? O Delvando teve um problemazinho aí com o motorista Que deixou ele na mão Mas ele conseguiu outro motorista Graças a Deus tudo certo, né? E nesse exato momento Vai dar seis horas da manhã Já tem notícia que o Rei Big Dog já está passando em Salgueira, né? Então, mais tardar aí onze horas, meio dia O Rei Big Dog já está no parque aqui Se Deus quiser Eu vou mostrar para vocês Mostrar uma matéria aí Fazer uma matériazinha com o meu amigo Delvando Gente boa de verdade Obrigado a todos vocês Eita, rouquice Gratidão A Deus por tudo Nós estamos por aqui Pronto, preparado para fazer esse conteúdo Para deixar vocês atualizados Pessoal, quem quiser adquirir os suplementos da Performance Ross Estou aqui, né? No Parque Três Marias Na cidade de Cabaceira No berço do Rio Paraguaçu Depois fazer umas imagens do Rio para vocês, pessoal Quem quiser adquirir os suplementos da Performance Ross Estou por aqui Me chama no WhatsApp Não tem meu WhatsApp Estou no caminhão do Sandrinho Na entrada do parque aqui, pessoal Próxima descarregadeira, tá? Próximos banheiros Então me procurem que eu estou por aqui Com todos os suplementos da Performance Ross Não deixem de adquirir os suplementos da Performance Ross Tenho todo tipo de suplementos É só me procurar O Matheus Dugado, né? De Ribeiro do Pombal Um grande abraço para você A galera da Bahia aí, né? O Danilo Mancambira Galera toda ligadinha aí Sem perder o conteúdo Nós estamos por aqui Sempre fazendo esse conteúdo Deixando vocês atualizados Quero mandar um grande abraço aí Para Cauê Costa E Cauão Vaqueiro, né? De Ara Soiaba Galera toda conectada aí Passando na cidade de Cachoeirinha, pessoal Olha o Mi Xavier Minha pomonhazinha, viu? Homem de boi Olha o Valdo Xavier O Elias Passando por ele na telinha É a galera que está na pista agora Nesse momento Bom dia, bom no Brasil Aí, eu estou trajando Galera que está todo mundo por aqui, né? Olha o Renan Renan de TT Está por aqui também Pessoal, quem não comprou aí o bilhete Da Vaque Herrada da Sorte Não perca tempo O caminhão está aqui Eu já fiz um vídeo para vocês Já mostrei isso aí, ó O caminhão está aqui no parque Por apenas R$ 5,99 Você pode ser o ganhador Daquele lindo caminhão Equipado para rodar o Brasil Quem quiser conhecer o caminhão Da Vaque Herrada da Sorte O caminhão está no estacionamento Por trás do parque De frente àquela porteira Da saída do gado Dá uma passadinha lá E você vai conferir Você pode comprar o bilhete Pelo QR Corte Que tem o caminhão Não está conseguindo comprar Pelo QR Corte É só me chamar no ato Que eu vou mandar para vocês o link E você pode adquirir Quantas cotas vocês precisarem Para concorrer Aquele lindo caminhão Equipado para rodar o Brasil E a pista está assim Florida de Vaqueiro Os melhores do Brasil Se encontram por aqui, ó Passando por ali O Gilson Nellore O Adelanita Por ali O Renan O Renan Tete O Leozinho na telinha aí O Canga Está por ali também O Maviael O Walter Xavier Montando o Aragão Apolo O Maviael, né? O Egnaldo Filho, né? A galera está toda por aqui Pessoal e daqui a pouquinho Começa aí a categoria profissional Eu vou estar por aqui Fazendo conteúdo Para deixar vocês atualizados Informados E sabendo de tudo O que está acontecendo aqui Na vaquejada De Cabaceiro Do Paraguaçu, né? Pensou em arrear Seu animal Na cidade de Cachoeirinha Você vai encontrar Olha o ex-campeão Passando na telinha aí Celso Vitória Ex-campeão brasileiro Passando na cidade de Cachoeirinha Pessoal Você vai encontrar aí, né? Ferragem e J. Galdino Tudo em arreamento Para o seu cavalo Você que quer arrear Seu cavalo Na cidade de Cachoeirinha Está passando lá Está próximo à Cachoeirinha Visita a cidade de Cachoeirinha, né? É Ferragem e J. Galdino Em nome do meu amigo Gabriel Vamos dar calor nessa boiada Trazer conteúdo Deixar vocês atualizados Informar de tudo Que está acontecendo Aqui em Cabaceiro do Paraguaçu E mais uma etapa Do campeonato Admeto Portal Alô, meu patrão Faísca Agradecer o patrão Faísca aí Meu amigo Faísca Faísca é cegonheiro, pessoal Ele é cegonheiro Ele transporta aí O que vocês precisarem Da cidade de São Paulo Para cá É só falar com o homem, viu? O homem está por aí Na estrada Transportando tudo Que você precisar aí É... Meu patrão Filé lá de São Paulo Obrigado aí, meu amigo velho Você é um pai, viu? Um segundo pai Que aparece na minha vida Tem que agradecer Esse povo aí, pessoal Que sempre está Comigo aí Me ajudando Em alguma forma, né? Quero mandar um grande abraço Aí para o Evandro Primo, né? Lá de Jacundá No Pará Tratador da tropa Aí do Sandrinho, né? Alô, negro do bar Nós estamos por aqui Homem de Deus Pronto, preparado, querendo Fazendo conteúdo Para deixar vocês atualizados aí Informados, sabendo de tudo Quero mandar um grande abraço Alô, Manel de Parnamirim Manel daqui um dia Eu estou chegando por aí Na tua oficina, viu? Vou dar despesa Alô, meu amigo Júnior Firmino, né? Galera toda conectada Aí lá de Crata No Ceará Ligadinho com a gente aí Sem perder o conteúdo Nós estamos por aqui Fazendo esse conteúdo Deixando vocês atualizados Para vocês ficarem sabendo De tudo que está acontecendo aí, né? É, alô, Antônio Eduardo, rapaz Antônio Eduardo aí, né? Ele disse que está em Governador Mangabeira Galera toda conectada Pessoal, o Rei Big Dog Não chegou por aqui ainda não Só o Delvan, tá? O Rei Big Dog está na estrada aí Está vindo para cá Se Deus quiser mais tarde Ele está por aqui Alô, meu amigo Rodrigo Borges, né? Ele é da cidade Porindaba, né? No interior de São Paulo Galerinha ligadinha aí Se perder um conteúdo, né? E nós estamos por aqui É o Renato TT Passando na telinha aí Pessoal daqui a pouquinho Vai desocupar a pista Pessoal para o tratorista Cortar a pista já, né? O velho Canga Renato também por aí passando Galera toda conectada Sem perder nada Nós estamos por aqui Alô, meu amigo Alô, meu amigo Sérgio Lá de Campina Grande Pessoal da Rainha da Borborema, né? Sempre ligadinho Sem Sem perder o conteúdo, né? E o Tales O Tales O Tales Importante, né? Sempre ligadinho aí com a gente Sem perder o conteúdo Nós estamos por aqui Alô, meu amigo Aleno Oliveira Lá de Souza O rapaz aí, pessoal Que vem me ajudando aí Na internet, né? Ele mandou um link para mim aí Está me ajudando aí na internet Ó, pessoal O tratorista já está na pista ali, ó Já está na pista O Bruno está pedindo Para o pessoal desocupar a pista O pessoal já está atendendo O pedido do Bruno Lotô, né? Bruno Brandão E estão saindo da pista aí Deixando a pista desocupada já Para o tratorista cortar a pista E exatamente às sete horas Olha o Neymazinho da vaquejada Dela ali passando Às sete horas Começa, pessoal A categoria profissional Eu vou estar por aqui Fazendo conteúdo Mostrando a vocês O passo a passo Mostrando os bastidores Da categoria profissional Para deixar vocês atualizados Informados Sabendo de tudo O que está acontecendo aqui Mais uma etapa do campeonato Vai em Beto Portal Em Cabaceiro do Paraguaçu Gratidão a todos vocês, pessoal Fiquem todos com Deus E até o próximo conteúdo Se Deus nos permitir Tratorista na pista agora Cortar a pista Para começar a categoria profissional Valeu, minha galera